Se você pensa disso, é um monte de... Ah, credo! Barbeado dá mais jeito ou não! Vou fazer um americano! Mãe, tio, ele é naquele navio nadando? Óbvio que não, né, Yá? Vai, tio, ele é lá. Faz o que você quiser, meu brother. Vai na fé, só não sai do planeta, tá bom? Certo, tá bom. Ai, ai, enquanto estão falando de mim, eu tô só aqui de molho na minha... Eu tenho mania de perseguição, e eu penso que estão falando, estão falando. Ah, bagaceira! Quase fez pedacinho, o carrinho foi 70 ou quanto. Show de fisiculturismo no metrô do Rio. E aí... Você... E aí... ... ... Abra aqui, ô xoxô, o biscoito é meu, eu abro onde eu quiser, eu abro aqui, eu abro aqui, eu abro aqui, ó. E aí, como essa pessoa que passa um ouro pra me responder, toda vida é isso, eu não vou nem mais hinter no celular hoje, eu... Tu é gay, mano? Tu tá ficando doido? Isso só porque eu tava testando ele. Eu pego o peixe agora, ó. Ele faz um barulho. Ele faz um barulho? Faz. Vira a mão de mim, mano. Tá com raiva, eu voltei. Ah! Vai me gulir? Vai me gulir? Não tenho medo de você não, meu amor. Não tenho medo de você não. É. Ah, também. Ah! Ah! Por que você foi pobre? Não me lembro. Se for rica, me roubaram. Vó, me nota, eu vou anotar aqui Manda um beijo pro Meu Deus do céu, santo Deus Louvado seja Deus, Deus temo o recorte de mim Meu Deus Beijo Eu sou cantora Eu sou empreendedora Eu sou mãe de si E você Eu sou amigo do prefeito Mês que vem acaba as mangas Aí é que as coisas vão ficar difíceis Porque a manga contribõe assim bastante Na alimentação da gente É fonte de caos É verdade Aqui onde eu moro tem muito pé de manga A gente faz suco de manga Faz vitamina, salada de manga Meu Deus Bom dia Olha, eu não tô muito bem não, tá? Não tô muito bem não Ah, você é da manga Não entendi nada aí Receba Que o cara é da lua de empreendedor Olha o demônio Rapaz, tá certo isso? Pra vocês que tentam me derribar Até o meu shampoo que eu uso É anti-queda E gato só cai em pé Ah, mó faz Sono do jo Eduarda, meu amor É hoje, viu? No mesmo horário No mesmo local Te amo gostoso Aí, ó Você vai e pede pro infeliz Calçar os andames Os andames tá aí, ó Aí pede pra poder calçar Os andames Olha o infeliz Aí, ó Ixi Que onda essa, meu irmão? Brincadeira, viu? Aqui tinha uma carne Pegou e a carne sumiu Será quem foi, meu Deus? Será quem foi? Não tô lembrado não Que dia foi isso? Aqui no Té as manhas Não entra não Isso é a instrução De um profissional Doce, doce como mel A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Que job, Bears O Ontem eu sonhei que tava em Moscou Dançando o pagode, na doate posta com Parecia até o freio, mas se ele cair não cai Parecia até o freio, mas que ele vai e não vai Parecia até o freio, mas que ele vai e não vai Entra a coça, coça com dança agora Essa vida me estrenaria, me andaria, não entenda